Aqui em Goiás, com altas temperaturas, muita gente está se perguntando, cadê a chuva? É, essa pergunta de ouro e nós vamos direto à fonte, porque quem tem a resposta é o gerente do Centro de Informações Meteorológicas do Estado de Goiás, André Amorim. Vamos ver. A forte onda de calor que vem atuando na semana passada e nessa semana, aqui em Goiás e no Brasil, está com seus dias contados. Temos aqui esse mapa de temperatura que demonstra realmente a atuação dessa forte onda de calor, mas ela vai perdendo intensidade gradativamente. Até sábado teremos aí sim temperaturas elevadas e umidade relativa baixa, mas a partir de domingo, com o avanço de uma frente fria para a região sudeste do Brasil, e o alinhamento também com a umidade vindo da Amazônia vai propiciar a formação deste corredor de umidade. E com isso, teremos aí chuva para o Estado de Goiás, áreas de instabilidade em todas as regiões. No sábado, teremos pequenos chuvisqueiros ou uma chuva leve, mas para o dia 12, segunda-feira, esse cenário se concretiza de uma melhor maneira. Sim, teremos mais chuvas mais distribuídas por todo o Estado. Obrigado. Tchau. Obrigada.